Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje o vídeo é o tão esperado resultado do teste de gravidez Porém, hoje a gente não tá só com o teste de gravidez Mas com o resultado do ultrassom também Pra não ter dúvida Então... Como é que é que fala? Que rufa, rufa É que rufa os tambores Rufa os tambores, não sei falar essa merda Mas que faz... Até o gato tá rufiando lá Então agora não tem mais dúvidas o resultado Vocês vão saber junto com o João Eu vou ligar pra ele, ele tá gravando Ele tá super ansioso também Porque ele... Na verdade ele tá mais com medo do que outra coisa, né? Porque a gente não tá... Não vou ler, eu quase que contei Eu tô nervosa Então eu vou ligar pra ele porque ele tá gravando Vou chamar ele pra vir pra casa mais cedo Porque a gente precisa conversar E vamos ver o que ele vai falar Vou usar o celular do Matheus porque eu gravo com a minha Hero 11 Então eu não posso ligar e gravar ao mesmo tempo E ao mesmo tempo quero agradecer a todos vocês Porque a gente bateu 80k aqui no Youtube Então muito obrigada de coração Vocês são foda pra caralho Então mete o dedo no like Se você não é inscrito, se inscreve E ativa o sininho, gente Porque senão você não recebe notificação E fica voando aí nos vídeos Então bora lá meter o dedo nesse sininho aí E deixa o seu comentário Se você tá gostando aqui dos vídeos Se você não tá E sem esquecer de me seguir nas redes sociais, ok? Então vamos ligar com o Jonathan Matheus Vamos Peça o celular aí Ai, Jesus Espero que ele atenda, né? Porque às vezes eu ligo, ligo, ligo Um milhão de vezes ele não me atende Quando ele tá gravando Ai, eu quero ver a reação dele Minha barriga tá com... Olha, que milagre Onde você tá? Quem tá falando? Eu, amor Tô usando o celular do Matheus Onde é que você tá? Já chegando? Já chegando? Ah, então tá Então venha logo Mas venha sem essas tranqueiras aí Porque eu quero conversar sério com você Não, sim, meu Como não vem com tranqueira Com nóia Tô com esmigo Não, mas deixa ele em casa Eu não quero É eu e você, amor É assunto sério Não, quem manda na casa Eu sei o que eu vou fazer Amor, eu cheguei agora do médico Tô com o resultado do exame E tudo aqui Eu quero conversar sozinha com você Tá, mas o que que deu lá na... Pra falar aqui, se quiser Não, eu quero conversar pessoalmente Olhando olho no olho Ai, meu Deus do céu, velho Tá, eu tô chegando aí, tá bom? Tá, beleza Beijo Beijo Tá na rua já Ele já tava sentindo Já tava sentindo no coraçãozinho Então vamos aguardar Eu já tô com vontade de fazer xixi Eu já tô apertado de novo Eu já tô... Ai, meu Deus Você mudou de barriga? Gente, qual será a reação dele? Tá tudo aqui, ó Resultado na caixinha Ai, sério Tá me dando um ruim o nervoso Meu Deus Verdade Ai, o Matheus já sabe o resultado, né, Matheus? Eu sei Por isso que eu tô nervoso Ai, chegou, chegou, chegou Eu vou pedir pra ele Porque, gente Vocês vão saber o resultado junto com ele Então o Matheus precisa tá aqui gravando Então o Matheus, você senta aqui Tá senta aqui? Ai, meu Deus Tirei o tempo Olha, eu falei que você não trouxe o Sméagol, né? Não, eu gravi o dia todo Eu falei que você não trouxe o Sméagol, amor Eu vou gravar esse vídeo Pô, tem um negócio? Tá gravando? Eu vou gravar... Você não assistiu o vídeo ontem? Sim, mas... Tá, então A galera que o resultado E eu prometi pra eles Que eu ia dar o resultado É sério, hoje? Sim, o resultado junto com você Jumbo, eu ia me pegar lá Você vai saber a gente com a galera A galera vai saber a gente com você Pô, Joga, não tem café aí Tu cala a boca Fica quieto aí Porque você não... Ó, o negócio é sério O negócio é sério Não é nem que você tá aqui Pelo momento de conversa Eu vou afastar, mas eu vou fechar a porta Não, deixa eu ver, cara Não, conversa você não tem que saber Não é assunto seu Não, não é assunto seu Amor Ai, meu, não vem, cara Sério? Ai, já sei, já sei do resultado Não sabe Já sei Eu tô olhando na tua cara Por que olhando na minha cara? Você não sabe se eu tô feliz Ou se eu tô triste pelo resultado? Quer dizer, eu tô feliz pelo resultado Então, presente pra você Posso ver amanhã? Não, veja hoje, agora Junto com a galera Você vai ter uma reação junto com eles Por favor, já fala Olha ali Fala pra mim Olha pra baixo Fala, mano Olha pra baixo Oi, amigo Olha O que que você tá fazendo aqui? Como assim? Como assim? Como assim vocês iam fazer o bagulho de revisar? Olha, é coisa assim Fecha a janela Eu ia ser o último a saber Eu ia ser o último a saber Eu ia ser o último a saber Não, meu amor Demorou, é isso mesmo? Não, meu amor E aí, ó, já deu treta, viu? Tudo nessa casa tá meio treta, cara Pô, fecha a janela ali É aquela parada lá Ai, 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 tá Que pariu mesmo, temor Vamos embora aqui Vamos lá, é contigo, traga Que que isso? Ó, não tem uma coisa que você faça nessa casa que seja em paz, amor É o momento sério Tá louco aí, quem quer te dar o golpe da barriga, mano? Isso aí é mentira? Não, não, não Ô, milho Ô, faz favor O que? É mentira? Filho, entra Você pode entrar Ô, milho Dá licença Dá licença Dá licença, não vai Dá licença Dá licença, mano Porra Tá de sacanagem Ah, eu já tô chateada É pra ser um vídeo legal, cara Sim, mas o que que tem a ver? Eu trouxe o moleque que anda comigo aí, tá louco? Tá, mas vamos ver Ele já tá mudando Mas ele tá azulando Ele tá brincando Tá, você quer que eu faça o quê? Ah, meu Deus do céu Ai, mano Não brinca, cara Ah, mano Não brinca O que quer dizer isso aqui? Ó, tá vendo aqui? Mostra aqui, mano Ah, mano Não brinca, velho Olha aqui, ó Isso daqui é onde tá o neném E aqui Aqui é Puta que carinho Ó, é onde tem sanguinho Tipo, tem concentração de De Ai, eu tô meio ansiosa Ah, mano Não é, amor? Ó, pra confirmar o exame De todas as positivas Isso aqui? É Ai, meu Deus do céu Sério, né, mano? Tá brincando com isso, né? E eu vou virar O que que é isso? Você enfia lá dentro? Não Não, amor É o xixi Eu enfia aí Não, é Eu faço o xixi aí Meu Deus do céu E aí, o que que quer dizer isso aqui? Tá, velho Sacanagem Acabou nossa vida Eu vou virar escravo da criança agora Agora acabou minha vida Ficou feliz, amor? Não Nós vamos se poupar, amor Ah, eu sei que a gente não queria Agora Não, fechou Vamos embora Tem que fazer, né? Não, não Não, não é merda Não Não, falei sem querer Mas não é Já tá feito É negado Vamos dizer assim Não, não é Não é pra ficar triste Não, tô feliz Mas o que que quer dizer isso aqui? É um piá já? Uma menina Não tem como saber ainda, amor É só É um presente, entendeu? Pra mostrar pra você Que o resultado do E foi positivo E que pode ser Tanto menina quanto uma menina Meu, eu não sei nem o que falar Tá valendo, né? Fechou? Você ficou feliz? Tem mais um gato aí, né? Não é uma boa hora Por isso que eu tô assim Estranhando É, eu tô chorando? Não, era pra você ficar feliz, né, meu amor? Porque mesmo que a gente não queira Era pra ser uma coisa legal, assim, né? Aí, tipo, aquela Né? Vem aqui ficar incomodando, né? Você tinha falado, né? Que tava tomando Intercepcional Intercepcional, amor Por favor, você me mentiu Eu acho que assim, ó Se bem sincero contigo Não vai pra ficar puta Não, tá, não Desliga, cara Um pouquinho só Só desliga um pouquinho Tá Não, desliga, sério Por favor, desliga Desliga um pouquinho Não, não vai desligar o Matheus Grau É tudo que ele tá falando Não, desliga um pouquinho Não, aí Então ele tá ensinando Que tá todo feliz Que tá todo parceiro Porque tá na frente da família Não, desliga um pouquinho, por favor Não, desliga um pouquinho, por favor Falando o que ele quer fazer comigo Fala merda, amor Meu Deus Que absurdo é uma coisa dessa É verdade Como se eu sou Eu não faço filho Não, não faz filho Tem pirulita e não faz filho Eu tenho problema, meu Que tem problema Tem problema O teu pai tem problema Tu não tem problema O meu pai tem problema Estéreo Estéreo Você não é estéreo Não Tá, então como é que eu tô grávida tanço Não sei que não é meu É sério, meu Não tem nada a ver disso aí Eu tô metendo o pé Como? Tô metendo o pé, amor? Eu vou meter o pé, filho Não viaja? Não, não vou querer Como? Não vai querer, amor? O que eu vou fazer agora sozinha? Tô metendo o pé Tô metendo o pé É ver como a tua cabia O que eu vou colocar na cabeça dele Dizendo que é golpe da barriga Que isso, que aquilo Que aquele outro Eu vou lá pra você Eu tô brincando, cara Eu tô zoando Pô parar, amor Pô parar Olha, desafora Que você vai falar Que o filho não é aqui Eu tô brincando Tá brincando Sabe quem tá brincando Eu tô brincando aqui Eu tô brincando aqui Porque aquele exame Tá falso, boca aberta É tudo mentira Era só pra te trollar tanço E olha aí Agora eu descobri a tua verdade Quem que tu é de verdade E aquele outro idiota lá também Quer ver? Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar aqui Comenta, conversa Isso daqui é falso, ó Falso Tá vendo que é falso, ó Passa o dedo aqui, ó Vai sair, ó Falso Deu negativo, cara Isso daqui, ó Isso daqui, ó Isso daqui, ó Isso daqui, ó Não tem nada de neném aqui, ó Isso daqui é meu útero E o óvulo aqui, ó Isso daqui não é neném Não é neném Mas eu Eu não falei que eu diria Falei Eu tava também tentando de trollar Não, eu tava tentando trollar o caralho Não, vou parar Não Eu tava tentando te conversar É, agora sei a verdade Agora você não tenta ver a verdade Você não quer ter filho comigo Tá comigo pra quê? Ei, eu tô fazendo por... Por causa que ele tá gravando Fazer uma brincadeira também Brincadeira ou nada Pode ser fora Cara, vai brinca esse fogo Cadê a Airsoft? Não, não viaja, né? Não, eu não quero mais essa brincadeira Não, eu não quero mais essa brincadeira Não, eu não vou Posso sair daqui Eu vou falar você E eu ainda descobri que tu é o mais A do babaca comigo Boa, então, velho Tu e esse retardado? Viu? Deu ruim Ah, cara, vai comando a cu E tu ainda ficou chorando fazendo drama Também Eu ia virar escravo da criança Esse que eu vi Ó, ainda bem que tava gravando isso Ainda bem que tava gravando isso Vocês tão vendo a reação dele? Imagina se eu tivesse gravado de verdade, cara Olha, o absurdo que ele falou pra mim Que a mulher era dele Que não pode ter filho Aí você é por causa daquele outro? E aquele outro retardado Fica falando, mano, merda A trollagem, né? Vai trollar, né? Eu vou parar com essas palhaçadas de trollar Porque eu só tô muito Eu só descubro que eu não quero descobrir Então tá aí, galera O resultado Eu trolei vocês E trolei eles ao mesmo tempo E no final das contas Eu que me dei mal Não é isso? É isso aí Então, fechou É nóis, valeu